Com o tempo e com a transformação digital, não só, mas também as empresas perceberam que o marketing tem que estar no centro da atividade da empresa. Ok, nós temos uma grande loja online, somos uma grande empresa online, mas há uma grande parte dos consumidores que quer ver o produto, quer ver a loja e portanto não é por acaso que a Amazon está a abrir lojas físicas. Eu acho que os mídias portugueses têm alguma dificuldade em reagir rapidamente e tomar boas soluções para se adaptar ao consumidor. Quando há um problema de financiamento, quando há dificuldades nos próprios meios em termos de sobrevivência, obviamente que isso afeta a qualidade do jornalismo. Em Portugal é possível criar uma empresa extraordinária, mas depois os investidores chegam aqui e compram parte da empresa, levam a sede para outro local e nós dizemos que é portuguesa, mas de facto ela deixou de o ser. E o digital hoje é fundamental. O digital abre portas para um mercado imenso, global e para um mundo que muitas empresas estão a perder oportunidades nesse mercado. Eu vim da área dos mídias, como sabes, nós criámos a QSP Consultoria de Marques, que é uma área de estudos e research, que hoje somos uma empresa já referência no mercado e na altura houve várias pessoas de líderes empresariais que sabiam da minha experiência profissional e que já tinha ajudado a realizar vários eventos dentro do setor onde estive e que me desafiaram por várias vezes para realizar uma conferência aqui no Porto, uma conferência relevante. algo que eu resisti ao início, a nossa área é aquela, é estudos de mercado, consultoria de marketing, de gestão e research e estava a decorrer o desenvolvimento normal. Mas perante a existência fizemos uma primeira tentativa. Fomos à procura do nome e como estava a comentar em off, talvez tenhamos sido a primeira conferência a chamar-se Summit na Europa, foi há 14 anos, só havia cimeiras entre chefes de Estado. Infelizmente o nome não é registado e depois surgiram vários com esse nome. Na altura nós convidámos o professor Cato Ferré, que é um dos maiores líderes de branding na Europa e no mundo e correu muitíssimo bem. Portanto, logo na primeira abordagem aparecem 400 pessoas, muito entusiasmadas com o programa, com os conteúdos e nós sentimos-nos motivados a continuar. A partir daí recebo uma chamada da AIP, do falecido doutor Paulo Júnior Almeida, a dizer que não podia ser, que o evento tinha que ser na Expaonor, que nós já nos conhecíamos há muitos anos, e o evento passou para a Expaonor. Começaram-se a juntar imensas entidades, incluindo do Centro da Comunicação Social, da Indústria, de todas as áreas, começaram a telefonar, a dizer que queriam juntar à nossa equipa e apoiar o evento, e o evento foi crescendo, ao ponto de, penso que na 4ª ou 5ª edição, a própria CNN apoiou o evento. Durante duas ou três edições, estiveram cá, apoiaram e continuam a vir, ainda este ano viram. E foi assim, quer dizer, de 400 em 14 anos, fomos servindo organicamente, portanto, com os nossos próprios meios e com a ajuda do tecido empresarial, para chegar hoje às 2.500 pessoas, que é a nossa previsão já praticamente assegurada, porque o evento está prestes a esgotar, a lutação, e que é uma grande satisfação para nós. Esta evolução é um trabalho muito árduo, porque depende só da nossa equipa, em termos de organização, basicamente. Eu lembro-me que numa das edições trouxemos cá o Facebook, na altura tínhamos cases, hoje não temos, porque retiramos a componente comercial completamente, mas na altura nem era essa a componente que queríamos mostrar, nem sequer era comercial, queríamos mostrar casos de empresas que estavam a começar, ou tinham começado, ou que tinham muito sucesso, e que podiam servir de exemplo à nossa economia. E lembro-me que trouxemos cá o Facebook, que na altura era uma rede social que estava a começar, que fora de Portugal já tinha a sua expressão, e que nós entendíamos que era muito promissora, e os participantes, na altura a conferência era mais focada no Marte, hoje é uma conferência de gestão em Marte, que nós reposicionamos há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, e uns comentavam que aquilo era o futuro, outros comentavam que não, isto é uma coisa que vai e vem, enfim, e portanto foi engraçado, quem esteve nessa conferência, nessa edição, lembra-se-á, que na altura o Facebook não era quase nada, era uma empresa normalíssima, mas tivemos essa visão, entre outras, no digital, e temos trazido cá, de facto, oradores com um know-how enorme na área digital, e que penso que têm contribuído para deixar aqui algumas mensagens, algum know-how, que ajuda muito o nosso decídio empresarial a estar a update em relação ao mundo, portanto, quem tem ido às edições do QSP Summit, normalmente volta, temos uma taxa de fidelização enorme, precisamente porque as pessoas reconhecem que são conteúdos altamente relevantes e pensadores únicos que temos trazido aqui a Portugal. percebe-se que o país está alertado para esta mudança, que é uma inevitabilidade, que temos mesmo que ter as empresas preparadas para responder em múltiplos canais, e que o digital é essencial. O Martin, até há uma década, era tido como um mal necessário, digamos, alguém que nós tínhamos, que nós, quer dizer, que as empresas tinham para supostamente gastar dinheiro, e, portanto, está ali o tipo do Martin que vai fazer o plano e vai gastar o dinheiro, e muito, digamos, ligado à publicidade. Portanto, nós próprios tivemos essa dificuldade quando abrimos a QSP, enquanto empresa de consultoria de Martin, que é essa a nossa denominação, embora faça muito mais do que isso. com o tempo e com a transformação digital, não só, mas também, as empresas perceberam que o Martin tem que estar no centro da atividade da empresa, porque existem ferramentas que alteram todo o processo de venda, todo o processo de gestão, etc., da própria empresa, e, portanto, o Martin passou a estar ao nível da gestão. E, por isso, nós vemos, nas maiores empresas do mundo, praticamente todas, têm vice-presidentes da área de Martin. A denominação da gestora de ser diretor de Martin passou a ser CMO, Chief Martin Officer. Os gestores passaram a ter que ter formação específica em Martin, e, portanto, há quase que uma fusão entre as duas áreas, no sentido em que nenhuma dispensa a outra. Nós podemos ser muito bons em Martin, em todas as ferramentas que o Martin envolve, que são muitas, mas também temos que dominar as ferramentas de gestão para utilizar bem o Martin. E o inverso também é verdadeiro. Um bom gestor tem que perceber as ferramentas que existem e fazer opções, porque hoje em dia temos muitas opções. E um bom gestor também não pode ser indiferente ao que, por exemplo, alguns dos oradores, o ano passado, nos transmitiram aqui há dois anos. Ok, nós temos uma grande loja online, somos uma grande empresa online, mas há uma grande parte dos consumidores que querem ver o produto, querem ver a loja, e, portanto, não é por acaso que a Amazon está a abrir lojas físicas, porque tem que haver um equilíbrio nesta transformação digital, entre o offline e o online, ou seja, há uma parte do tecido empresarial que foi criado através da indústria digital, e há outro que estava só na indústria offline. De offline, obviamente, está a abrir canais online, mas os online agora estão a fazer também o percurso ao inverso. Portanto, isto já é uma opinião minha, o mundo tende a equilibrar entre o online e o offline, mas há, de facto, uma transformação digital, no sentido em que a maior mudança está do offline para o online, porque o online cria-se instantaneamente, ou a partir de uma estratégia, ou a partir de uma ideia, de um plano de negócio, etc., independentemente de haver lojas físicas, mas o mundo não estava preparado para isso, o mundo existia offline. E, portanto, nós temos tido aqui oradores que nos têm dado uma visão integrada destes dois mundos, que hoje em dia é um só, e pensamos que o que é esse pensamento é um palco privilegiado para este tipo de reflexão e de formação até dos quadros das nossas empresas, não só hoje, não só portuguesas, mas também europeias. Eu, quando saí do setor, foi precisamente quando começou a transformação digital, eu saí à volta, cerca de 16, 17 anos, do setor, e comecei a sentir que algo não estava, não fazia ainda, tinha uma visão, mas não tinha a visão de que o mundo se ia transformar tanto como acabou de se transformar. Mas já na altura os mídias viviam com bastantes dificuldades, pela falta de ideias, de criatividade, de soluções para abraçar os clientes e aquilo que eles pretendiam. Eu acho que, entretanto, o mundo mudou bastante e o que eu noto, que é típico do nosso tecido empresarial, não é só dos mídias, mas nos mídias eu acho que se sente mais, é a velocidade e a rapidez com que se conseguem adaptar. E eu acho que os mídias portugueses têm alguma dificuldade em reagir rapidamente e tomar boas soluções para se adaptar ao consumidor. Isso nota-se muito na indústria, dentro da indústria, na parte da imprensa escrita, que está a sofrer muitas dificuldades, como todos sabemos. Mesmo na televisão, também é uma questão estrutural nossa, nós, em Portugal, enfim, a televisão sempre teve dificuldades de financiamento, porque o nosso mercado é pequeno, mas também não tem surgido a disrupção, a tentativa a procurar soluções diferentes e alguns dos nossos oradores têm trazido soluções diferentes. E depois há meios que, apesar de tradicionais, hoje se tornam mais importantes do que eram no passado, dentro do setor dos mídias, e alguns perceberam isso e outros não, como é o caso do outdoor, por exemplo. Portanto, nem tudo foi, nesta transformação, nem tudo se tornou totalmente digital. Há outdoors digitais, como há físicos, mas o outdoor, em geral, tornou-se um meio importante, como o multibanco, as ATMs, como outros novos meios. E o que se nota, ou pelo menos a minha opinião, de tantos anos no setor dos mídias, é essa dificuldade de adaptação e dificuldade de resposta rápida àquilo que são as mudanças do consumidor. O consumidor muda e os meios têm alguma dificuldade, também, diga-se em bondo na verdade, não por falta de bons profissionais, mas muitas vezes também por falta de meios de financiamento. O nosso país tem essa dificuldade na comunicação social. E isso é público, não é? Temos meios que vivem habitualmente na dificuldade, não é? Mas é nesses momentos que têm que aparecer ideias novas, novas adaptações, novas respostas para captar o público. Bem, começando pela TSF, que foi a grande paixão da minha vida, e eu trabalhei com o doutor Imelio Arangel, que era, de facto, um criativo por excelência, e foi onde aprendi o que é... Eu nunca fui jornalista, nem pretendo ser, mas o que é o jornalismo levado à maior seriedade possível. E, portanto, na TSF, notícias eram notícias, e, portanto, não há discussão sobre conteúdos de notícias. Curiosamente, essa lição trouxe para o QSP, especialmente, nós não discutimos conteúdos de oradores. A decisão é da QSP, não é negociável com ninguém. Nós convidamos quem nós achamos que é os melhores oradores para o tema. Sei que na maioria das conferências isso não acontece, mas foi uma lição que eu trouxe à TSF. Se queremos credibilidade, vamos ter que aguentar o, digamos, o baque. Sabemos que podemos perder receitas com isso, mas também sabemos que a longo prazo, médio e longo prazo, teremos mais credibilidade de qualquer conferência que existe. Porque as pessoas sabem que a nossa escolha é imparcial, tem a ver com a capacidade do indivíduo de nos transmitir informação válida. E isso aprendi na TSF. Isto vinha a propósito da... Da qualidade do jornalismo. Eu não me sinto à vontade para comentar, digamos, uma área que não é minha. Eu não sou jornalista, portanto, poderei falar enquanto espectador, enquanto consumidor de notícias, mas acho que está muito ligado ao que eu disse anteriormente. Quando há um problema de financiamento, quando há dificuldades nos próprios meios em termos de sobrevivência, obviamente que isso afeta a qualidade do jornalismo. Por razões óbvias, não é? Por acaso, quando passei por a TSF e outros meios, isso também se existiu. A TSF teve várias vezes para fechar e não abdicou dos seus princípios. E por isso resistiu e tem resistido até hoje, porque senão já não existia. Porque o que leva as pessoas a ouvirem determinada rádio ou ligar em determinada televisão é a credibilidade e é um determinado formato. A qualidade do jornalismo, depois pode-se discutir. Mas vamos lá ver. No caso que referiu da CNTV, nós temos... Aquele formato existe na Inglaterra há muitos anos. É um formato que é conhecido e que foi importado, digamos, e adaptado à nossa realidade e que tem no seu público. E, portanto, desde que a notícia seja de facto credível, independentemente do formato, o jornalismo depois pode-se gostar ou não do tipo de jornalismo, depende de cada uma pessoa. Mas o mais importante é a essência, se a notícia tem fundamento, se foram ouvidas as partes, isto não sendo eu jornalista, é o que me parece da experiência que tive no setor. É um formato, é um segmento. E, portanto, eu acho que também a sobrevivência passa por aí, também por descobrir segmentos, descobrir nichos. Nós fomos grandes descobridores no tempo de baixo da gama, mas, hoje em dia, com o mundo global, se calhar podemos olhar um bocadinho para bons exemplos que existem fora de Portugal e tentar adaptá-los ao nosso país. Agora, o jornalismo já teve melhores dias, já teve piores, acho que hoje corremos muito o risco do copy-paste. Nós sabemos todos que a maioria das pessoas lêem as primeiras linhas, habituaram-se no Facebook a ler só os títulos. Na minha empresa, muitas vezes comentamos que as pessoas não leem nada. A gente manda um e-mail e depois tem que repetir o e-mail várias vezes porque as pessoas lêem as primeiras highlights, como diz agora, mas não têm tempo. A questão do tempo é uma questão fundamental. O tempo que conseguimos captar a atenção daquela pessoa e, por isso, a comunicação tem que ser modificada. E, nesse sentido, há essa dificuldade que o jornalismo se depara da urgência de meios que não têm e, portanto, com poucos meios, cada vez menos jornalistas, e aqui no Norte de Portugal nós sentimos isso mais do que ninguém no Norte e no resto do país que não seja Lisboa porque não existem jornalistas, não existem redações. Portanto, só para ter uma ideia do que se passa no dia do que é esse pensamento. Se houver uma crise, digamos, dos enfermeiros, uma greve e, desculpa-me, os enfermeiros, é um mero exemplo, seja de que setor for, por onde é que vão as televisões? Vão porque só têm aqui no Porto uma redação muito limitada, vão para aquilo que é a espuma do dia. Não vão procurar, são capazes de deixar o que é esse pensamento do lado e, portanto, isto é um problema estrutural no próprio país de centralização de meios por falta de financiamento. Não acredito que seja por falta de vontade das pessoas que estão a liderar os meios porque com quem eu trabalhei muitos anos e sei que tenho maior apreço por outras regiões e nomeadamente do Porto. Mas, de facto, não havendo jornalistas em determinada região, torna-se mais difícil espelhar o que é que os outros estão a fazer e, às vezes, acontecem coisas muito importantes fora de Lisboa. E, aproveitando a deixa, as maiores conferências em toda a Europa não me lembro de nenhuma a não ser Inglaterra em cada país não se realizam na capital. E, portanto, muita gente de Lisboa me pergunta porquê que a conferência continua a ser no Porto e eu faço a pergunta ao contrário. Porquê que não há de ser no Porto? Porquê que nos outros países não há nas capitais e aqui não pode ser no Porto? Nós temos uma cidade lindíssima como Lisboa também é. É uma cidade lindíssima mas nós também temos uma cidade muito bonita. Temos um país fantástico com uma cidade de todas elas uma diversidade imensa que os americanos adoram e de outras origens como é óbvio. E, portanto, é difícil às vezes compreender porquê que tem que ser tudo ali. Isto ainda a propósito do jornalismo de facto a questão do financiamento dos meios delimita quase tudo. A qualidade do jornalismo a qualidade dos meios a descentralização para abranger aquilo que se passa nas outras partes do país porque os mídias também são um fator de desenvolvimento. Se os mídias conseguirem espelhar o que se passa no resto do país há mais probabilidades dessas empresas que estão lá sediadas nas outras partes que não sejam de Lisboa também se desenvolverem mais porque há mais conhecimento há mais digamos informação sobre o que é que aquela empresa faz ou aquele evento faz ou etc. E, portanto, eu acho que o desafio para o nosso país é conseguir formas de financiamento dos meios por um lado é ser criativos e é segmentar são bases de trabalho que eu proponho nesta conversa que sejam refletidas até na defesa da nossa democracia tal como as pessoas as empresas têm ciclos e a próprio tecido empresarial mesmo que global tem os seus ciclos e estão sempre a aparecer empresas novas e estas que referiu do GAFA são empresas relativamente recentes daqui a 20 anos se calhar as empresas que estão a liderar serão outras claro que a dimensão à medida que a globalização avança a dimensão deste tipo de empresas cada vez é maior e coloca entraves digamos à entrada de novos players porque são de uma dimensão tal que criam oportunidades mas também criam dificuldades mas isso é como tudo na vida nós temos o exemplo de uma empresa portuguesa que é digital e que começou em Guimarães e que hoje é uma das maiores do mundo do setor do nicho setorial como amanhã podemos ter empresas empresas do género da Amazon ou da Google a fazer concorrência à própria Google e com o tempo até chegar a esse nível acho que aí só isso não acontece porque nós temos uma autoestima um bocadinho em termos de legislativos pouco simpática digamos eu tive a oportunidade de estar na Google de estar em maior parte das empresas que referiu e conhecer as próprias empresas e a legislação desses países e o próprio Silicon Valley e enquanto nos Estados Unidos não é possível haver fundos e ajudas sem que a empresa lá fique sediada e os impostos sejam lá pagos em Portugal é possível criar uma empresa extraordinária mas depois os investidores chegam aqui e compram parte da empresa portuguesa levam a sede para outro local e nós dizemos que é portuguesa mas de facto ela deixou de o ser enquanto os americanos são muito mais protecionistas nessa área os chineses até por razões políticas também e outros países estão a ser mais protecionistas nessa área no sentido não de fronteiras não é disso que se trata é dos nossos recursos serem aplicados no tecido empresarial e garantirmos que no futuro eles vão produzir efeitos aqui claro que nós sabemos que a economia é global mas de alguma forma poderíamos proteger melhor esses investimentos que sabemos pela experiência que tive em Silicon Valley em cada 100 empresas que os investidores colocam se calhar só uma é que vai vingar mas isso faz parte dos rácios que os próprios investidores sabem quando investem numa empresa portanto se calhar era importante também pensar nisso como é que nós podemos por um lado ajudar as empresas mantendo as que já estão porque vamos lá ver as startups são muito importantes no fundo porque criam oportunidades para o futuro mas é preciso não esquecer as empresas já estão instaladas que são elas que estão a criar emprego e são elas que estão a fazer a economia andar e portanto temos que ter aqui um equilíbrio por um lado e por outro lado algum protecionismo voltamos ao problema do financiamento e da forma como protegemos esses investimentos não querendo-me de forma alguma meter na área política estou a ter a minha visão é totalmente empresarial nós não temos nenhuma digamos tendência política se assim podemos dizer a QSP tem a sua visão enquanto empresa e enquanto conferência de como as coisas devem acontecer portanto diria que voltando à questão inicial acho que estas empresas são cada vez maiores mais globais etc mas outras vão aparecer e nós se virmos todos os anos o ranking das 20 maiores ele varia consistentemente uns anos estão umas à frente todos os anos aparecem empresas não agora estão aparecendo nas 10 maiores várias empresas chinesas que nós nunca pensaríamos que chegassem àquele ponto como amanhã aparecerão outras até se virmos nas mil startups penso que foi o último ranking que eu vi se estiverem lá duas ou três portuguesas é muito e isso também tem a ver com o facto de nós não termos protegido de que essas empresas pudessem desenvolver a sua atividade aqui uma coisa é ser ninho de empresas nós criarmos etc outra coisa é quando elas se tornam grandes nós podemos manter aqui as sedes e ter delegações e escritórios em todo o mundo que é o que os americanos fazem e acho que devíamos pensar um bocadinho nisso de uma forma de proteger o tecido e os investimentos que fazemos nessa área é o primeiro conselho que dou e é o que é esse pensamento caso que nós não abordamos apenas o digital o digital é como eu disse uma das componentes da gestão e do marketing há todo um mundo de questões que se colocam hoje até de gestão de meios de recursos humanos que são muito importantes toda a gestão de recursos é fundamental hoje são os maiores ativos das empresas são as pessoas e portanto esse é um conselho que lhes dou nós tivemos aqui uma oradora em 2015 que nos deu uma visão dos próximos 50 anos que eu diria quase profeta ética e que grande parte daquilo que ele disse uma grande parte mesmo está a acontecer tal e qual como ele disse porque ele estava a estudar esse sistema junto com as grandes empresas que foi o professor Michio Kakú que ninguém conhecia em Portugal na altura e depois inclusive houve um canal do nosso parceiro RTP que fez inclusive uma série com ele de entrevistas e reportagem etc e quem assistiu percebeu e percebeu que estava a ouvir algo de facto muito importante algo que era uma visão de futuro conselhos e tendências que iam acontecer e a forma como podiam acontecer de facto nós somos um país muito focado no imediato no comércio a nossa história também nos mostra isso mas acho que hoje o mundo globalizado não nos permite ser é bom ter essa vertente a vertente comercial e que é o sangue também de uma empresa mas temos que ter uma visão estratégica porque sem isso corremos o risco de estar a fazer um esforço imenso e não estarmos a conseguir os objetivos nem conseguir nunca os objetivos que são propostos e o digital hoje é fundamental o digital abre portas para um mercado imenso global e para um mundo que muitas empresas estão a perder oportunidades nesse mercado como fazer não vai aprender tudo no QSP Summit obviamente vai ter uma visão mas às vezes é o ingrediente para o empresário o gestor decidir vamos contratar x pessoas para a área digital vamos fazer vamos acontecer assim como aconteceu no passado no primeiro summit com a área de marketing nos primeiros anos quando estávamos na área de marketing em Portugal por muito que me custe dizer os diretores de marketing existiam só em Lisboa nas grandes empresas hoje a maioria das empresas tem diretores de marketing e como eu disse nas multinacionais americanas inglesas etc já vão num outro patamar já estão no patamar dos vice-presidentes da área de marketing e estão e portanto nós portugueses as empresas portugueses acabaram de perceber a importância como diria o estimado amigo que foi uma professora o doutor Luís Reis na altura comentava e muito bem que a muito curto prazo os marketeers vão estar no topo do borde das empresas e estão as boas empresas com boas práticas tem sempre alguém especialista nessa área que avisa o borde das consequências de algumas decisões ou que dá uma visão positiva daquilo que podem fazer para que a empresa aumente o seu mercado a venda de produtos etc mas como disse o que é especialmente não está focado só nessa área porque hoje o mundo é integrado também as empresas têm uma integração nós não podemos achar que só temos aquela área digital só vamos viver para aquela área digital há todo um mundo de questões que se colocam numa empresa desde a gestão financeira da gestão de recursos humanos que digo que hoje em dia é fundamental tanto é fundamental que a procura de recursos humanos na área digital é tal que por exemplo aqui no norte não há não há pessoas as multinacionais bem querem se instalar e anunciam centenas de quadros mas já em muitos casos têm que ir buscar fora de Portugal porque já não temos recursos temos ótimas condições em Portugal que é no Porto Lisboa Braga Aveiro por aí fora que têm ótimas condições e profissionais mas já não têm a quantidade que é requerida e nesse sentido acho que o meu conselho a esses empresários é terem a open mind que aliás é uma das características que qualquer empresário tem que ter tem que estar sempre aberto a novas ideias a novas soluções que permitam gerir melhor o negócio e impulsionar o negócio portanto e aqui no nosso evento procuramos trazer os thinkers como nós chamamos os pensadores precisamente para que eles nos refresquem as ideias nós não não vamos para este evento no sentido do aluno mas no sentido porque todos todos nós temos algo a dar mas no sentido de ouvir alguém que tem uma visão diferente alguém que nos pode ajudar a abrir uma luz para com essa luz nós transformarmos em algo bastante importante portanto é isso que é a missão do QSP Summit é trazer know-how para Portugal é trazer luzes que permitam o tecido empresarial digamos evoluir no sentido de poder ser competitivo com o resto do mundo e espero que essa expectativa seja cumprida tchau 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 Obrigado.